A nova geração, nem preciso falar de novo né, pode respeitar que se for preciso não vai ficar até 2020 Não, 2020 tá perto, não vai ficar até 2050 Então quando eu falar nova geração, cê já sabe o que responder né A nova geração, tá pro carinha Esse é o Didi Caio Meio, como mais procurado Ataque 5 estrelas, nossa top Pra todas as taradas, pra pô, baile funk, pra descer a tcheca, subir a tcheca Vai desfrega, então vai, vai desfrega, vai Vai esfregando a conceda que foi se a machucar na piroga do pai Vai desfrega, então vai, vai desfrega Então vai, esfrega na generca com força, machucando a piroga do pai Então senta e vai, vai, machuca na piroga do pai Senta e vai, vai, vai Ui, machucando a piroga do pai Que é la gota de fuder e sair desnoviitate Qu'ela vem do bairro nobre se envolver na comunitate Que ela vem do bairro nobre se envolver na comunidade Dá pros trafica, vai, cê tá à vontade Caralho, dá pros trafica, cê tá à vontade Se eu amo a gostoso, ganha o combo de vibe Se eu amo a gostoso, ganha o combo de vibe Esse é o DJ Caio Meio Toma mais pouco, tá com cinco estrelas Pra todas as taradas, pra pô, bali e funk Pra descer a tcheca, subir a tcheca Tipo 10, sobe, tipo 11, tá ligado? Descer a tcheca, subir a tcheca Vai desfrepa, então vai, vai desfrepa Vai, vai esfregando a tcheca Com força, machucando a piroca do pai Vai desfregar, então vai, vai desfregar Então vai, esfregando a geneca Com força, machucando a piroca do pai Então senta e vai, vai, vai Machucando a piroca do pai Senta e vai, vai, vai Vai machucando a piroca do pai Que ela gosta de fuder e sair nas novidade Que ela vem do bairro nobre e se envolver na comunidade Dá pros traficar, vai Cê tá à vontade, caralho Dá pros traficar, cê tá à vontade Tive o amor gostoso ganha o combo de vibe Tive o amor gostoso ganha o combo de vibe Olha o funk do momento Queria te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá Aí não tem jeito 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 Aí não tem jeito